Uma das preocupações que nós brasileiros temos que ter permanentemente é o estacionamento do Brasil do ranking do Índice de Desenvolvimento Humano. No começo do Belo Lula, ocupávamos a posição 73, agora estamos na posição 75, estamos caindo no ranking. A melhor posição que nós tivemos foi em 1995, quando estávamos na posição 63. Nós caímos ao longo do tempo, IDH significa qualidade de vida, significa desigualdade social, significa índice de pobreza, acúmulo de pobreza, significa país injusto. Então é preciso que nós tenhamos consciência disso para não ficarmos ufanistas de uma coisa que não está acontecendo e caímos numa realidade que é muito dura. No ranking mundial de Índice de Desenvolvimento Humano, o Brasil está muito mal situado. Se nós crescemos com economia no planeta internacional, no IDH, nós estamos muito mal.